Meu nome é Ulysses Deadline, sou o criador de memória sobrenatural, a minha história vem antes, e antes fui formado ao obscuro, pedaços de minha formação tiveram êxito, a isso e a isso hoje sou o que sou, andei nas trevas, ouvi demônios, eu pude sentir o vazio dentro do lado negro, o silêncio perturbador das noites frias aos ventos mudo, os olhos do mal a observar a cada fresta, a cada estralar de meus passos, eu senti a energia do que meus olhos puderam ver, e o calafrio da morte cheirando a escuridão, aqueles que se foram deitados em lápides ali estão, e aqueles em luzes andando na escuridão chegaram a mim, e ao olhar aos meus olhos não tiveram a força para atacar, porque o único mal que viram ao olhar aos meus olhos, foi o próprio mal de teus reflexos. A CIDADE NO BRASIL DEIF A CIDADE NO BRASIL 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 E agora eu vou deixar vocês com imagens Do que era o lugar aqui Ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural E agora eu vou deixar vocês com vocês Amém 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 Amém. 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 E aí, pessoal. Beleza? Mais uma madrugada com vocês aí, certo? Aí, pessoal, tô na frente do lugar, certo? Vocês podem ver aí, ó. Na verdade, do lado. Mas nós vamos estar aqui fazendo a curvinha, entrando no negócio. Então vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tchau. 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 as árvores tá balançando, mano, minha nossa, cê é louco, caramba, velho, vamos começar aqui, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nesse negócio, velho, com licença, peço com licença, pessoal, isso aqui é uma escola, certo, é uma escola onde há relatos de algumas coisas aí que andam acontecendo, os vizinhos andam reclamando de algumas coisas aí, ó, de barulho, igual vocês acabaram de escutar ali agora, minha nossa, cê é louco, mano, não sei se a câmera pegou, mas eu escutei muito bem, então é isso aí, vamos entrar aqui, opa, 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 vamos lá. Com licença, ai, minha nossa, cê é louco, caramba, velho, opa, 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 cara, tá tudo largado aqui, tá lá, tem alguma coisa aqui? Tem algo aqui que queira se manifestar, que faça agora? Opa, opa, escuta, 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 cara, cê é louco, mano, escuta, opa, 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 opa alguma coisa ruim aqui, é sério, mano, senti alguma coisa ruim aqui, pessoal, minha nossa, mano, a minha nossa, mano, o que que é isso, velho, dá uma olhada, pessoal, ai, cara, cê é louco, mano, minha nossa, velho, caralho, cê é louco, mano, cara, cê é louco, que que é isso, velho, nossa, mano, dá uma olhada nisso aí, cara, minha nossa, mano, cê é louco, velho, ai, caramba, dá uma olhada nisso, pessoal, cê é louco, velho, Caramba, nossa, cara, cê é louco, ai, caralho, minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, velho, ah, não, mano, cê é louco, cara, cê é louco, tive que pular isso aí, mano, minha nossa, nossa, velho, que bagulho ruim da porra, cê é louco, mano, caramba, olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso aqui, cara, minha nossa, mano, cê é louco, ah, não, velho, cê é louco, mano, minha nossa, velho, deixa eu ver isso aqui, cara, com licença, ai, cara, tudo arrepiado, mano, cê é louco, opa, 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 é isso aí, pessoal, cê é louco, mano, vamos pra outra, vamos pra outra, cara, dá uma olhada na situação disso aqui, mano, cê é louco, mano, minha nossa, opa, 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 ah, cê é louco, mano, cara, eu tô todo arrepiado, pessoal, é sério, mano, opa, 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 caramba, é isso aí, vamos pra outra, cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal, como é que tá isso aqui, cara, perigo cair em cima, caramba, caramba, os telhado tudo desabando, minha nossa, 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 cara, tá até ruim de entrar aqui, pessoal, cê é louco, mano, muita folha também, pessoal, perigoso ter algumas coisas aí, entendeu, olha isso, cara, olha a situação disso aqui, mano, fora que dá pra escutar, entendeu, nossa, aí, ó, cê é louco, mano, com licença, vou entrar só um pouco aqui pra dar uma olhada, entendeu, nossa, mano, cê é louco, velho, opa, 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 cara, cê é louco, mano, cara, que horrível ficar aqui, mano, cara, tem os negócios caindo tudo aqui, pessoal, não tá legal isso aqui, mano, minha nossa, mano, opa, 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 ah não, vou sair daqui, né, nossa, que terrível, mano, horrível, cara, olha isso, cara, olha como que é o lugar aqui, pessoal, minha nossa, five, o que é que eu tenho aqui, irmão? opa, 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 caramba, verdade, cara, pessoal, é sério, é horrível, cara, A sensação de alguém estar atrás de você É horrível Opa, 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 opa Vamos lá Pessoal, aqui pelo jeito foi tudo queimado Pegou fogo, entendeu? Olha isso, como é que tá? Vai saber o que causou isso, entendeu, pessoal? Ai, minha nossa Opa, 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 opa Opa, que sensação horrível, cara Nossa, eu senti um negócio na minha perna agora horrível aqui, pessoal É sério Nossa Cê é louco, mano Minha nossa, velho Opa, 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 opa Ai, caramba Olha só a situação, gente Dá uma olhada, cara É porta pra todo lado aqui Pra onde que eu vi, cara Essa sensação horrível que eu tô tendo, entendeu? Cara, viu? Tem que meter o pé aqui Minha nossa, velho Vamos lá Deixa eu ver o que tem aqui Cara, essa porta aqui até ruim pra eu abrir, cara A gente vai ver daqui mesmo, certo? Não, vou passar Não preciso passar, entendeu? O que é isso aqui? Cartucho de Espingarda De calibre 12 É isso mesmo Vai saber o que aconteceu aqui, entendeu? Não tô aqui pra investigar crime ou alguma outra coisa, não Tô aqui pra filmar, certo? E filmar essas coisas que tá acontecendo aqui Cara, que horrível aqui, gente Vamos lá Vamos continuar aqui, cara Certo? Foi aqui que eu senti um negócio na minha perna Ai, minha nossa, cara Ai, minha nossa, cara Aqui não tem saída Vamos voltar Vamos voltar Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal Caramba, velho Isso aí Vamos lá Cê é louco Vamos pra cá Cara, é horrível de andar aqui, pessoal Vai tropeçando, entendeu? Opa, 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 opa Ah, pra ali é horrível mesmo, cara Aconteceu tudo aqueles negócios, meu Opa, 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 opa Vamos dar uma olhada aqui Ai, caramba Tchau, tchau, tchau Tchau Vamos lá. Tem alguma coisa aqui? Tem algo que está me seguindo? Isso aí, pessoal. Nós vamos entender o que é que está pegando aqui, entendeu? O porquê dessas manifestações. O porquê do fogo, onde originou, sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. É aqui mesmo, pessoal. Eu estou sentindo. Ai, cara, eu estou tudo arrepiado, mano. Tem alguma coisa aqui? Ah, você é louco, mano. Cara, olha isso, pessoal. Você é louco, mano. Minha nossa, cara. Você é louco. Chega, velho. Para mim deu, mano. Para mim deu, mano. A lanterna falhando ainda. Até a próxima, mano. Que tal? Quando mud ninguna coisa? Que tal? Internal! Você é louco, mano. Na coisa. Tinta a すbe. G certeza. Você é louco, gente. Você é louco! Eu vou orri. Eu vou so maçrar, gente! Eu sou... Eu sou. Sei feliz. Eu estou. É isso aí pessoal, pra quem lembra aqui do local, tá? Tô segurando aqui a lanterna pra ajudar aqui, ó, a focar, certo? Faz muito tempo que eu não venho aqui, tá? Está entrando no local aqui. Ó, peço licença aqui do local, certo? Tá entrando no local. Tá entrando no local. Parece que andaram retirando as coisas aqui, pessoal. Certo? Vou tentar... Opa, 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 opa. Cara! Eu não sei se a câmera está pegando para vocês, pessoal, mas dá para escutar vozes. Vai, minha voz. Para quem já assistiu os vídeos que eu já gravei aqui, pessoal, sabe o que eu já passei aqui. Retiraram todo o assoalho do chão aqui, o assoalho. Que era de madeira. Onde tem muitos prédios aqui no chão. Pessoal, estou até ruim de andar aqui nessa sala. Vou mostrar para vocês, está vendo? Tchau. 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 Cara, você é louco. Ah, complicado, hein? Deixa eu me afastar aqui um pouco, pessoal. Ou então vou passar rápido aqui, ó. Cara, você é louco. Pessoal, tem uns bichos me atacando aqui com vocês em interação. Essa escola aqui, pessoal, pra quem já assistiu o vídeo aí, que eu já gravei aqui, certo? Acho que foi um único vídeo, se eu não me engano, um único vídeo, certo? Pra onde as coisas aqui estavam pesadas. O local, pessoal. O local, ele pegou fogo, tá? Nessas salas ali do fundo, onde nós estaremos chegando quase daqui a pouco, tá? Eu vou estar entrando em todas elas aqui, vendo que eu consigo pra vocês, tá? Cara, tem muita folha aqui. Cara, essa sala aqui, eu acho que eu lembro dela. Olha isso, pessoal. Aqui o telhado já foi inteiro. É apertado, sai dessas portas, assim, que elas não... Aqui eu acho que já começa a fazer parte do refeitório. Muitas tês de aranha, pessoal. Olha aqui no chão aqui também, que é muito perigoso. cobram nesses lugares. Olha aí, pessoal. Esse lugar queimou todinho. Toda essa parte aqui pegou fogo, certo? Onde eu vou estar mostrando pra vocês aí. Parece até uma cruz ali invertida, né? Você tá vindo pra cá primeiro? Nossa, olha aí, pessoal. Olha aí. Olha aí. Uau, uau! Opa, 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 opa. Pessoal, comecei a sentir. É um sentimento muito ruim aqui agora, de tristeza nesse lugar, certo? Opa, 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 opa. Se eu conseguir pegar algo pra vocês aqui, ok. Caso não consiga, não posso fazer nada, pessoal, tá? Vai do lugar aqui, ó. Não de mim. E eu vou tentar o máximo que eu consigo pra vocês. Opa, 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 opa. Eu acho que tem algo aproximando de mim aqui. Não tenha medo, pode se aproximar de mim aqui, tá? Pessoal, vou tá pegando o K2 aqui agora. E aí eu já ligo o K2. São muitos bolsos aqui. Eu trouxe o gravador também. Eu vou tentar fazer de tudo aqui, pessoal. Essa lanterna de testa lá. E de testa não. Essa lanterna que tá no colete aqui. Ela esquenta muito. Tá ligando aqui o K2, pessoal. Certo? Ó, o aparelho tá aqui na mão. Certo? Deixa eu... Calma aí, deixa eu posicionar aqui a outra lanterna. O aparelho tá aqui na mão, tá? Olha aí, ó. Muita gente fala que aperta botãozinho pra tá acendendo os negócios. Essas pessoas não entendem de nada, pessoal. Infelizmente é triste isso, tá? O aparelho é aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo. Certo? Vou tentar mostrar melhor aqui, ó. Tá? Ó. Não tem botão aqui, ó. Quem fala isso é porque não entende nada. Opa, opa, opa. Bom. Aqui, ó. O aparelho está ligado, certo? Existe algo que queira se aproximar de mim aqui? Olha isso. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso. Não tem energia aqui, hein? Olha isso. Vós queira se comunicar comigo aqui nesse local? Algo que esteja aqui... Eu sei que vós me conhece aqui. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso batendo no vermelho. Olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso, olha isso pessoal, olha isso, eu peço, não tenha medo, opa, 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 cara, olha isso pessoal, cara, dá uma olhada, o aparelho, cara, olha isso, 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 opa, 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 cara do céu, olha isso, olha isso pessoal, cara, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso aqui, e olha o aparelho, olha o aparelho, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, opa, 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 Cara, eu tô impressionado, pessoal, tá muito ruim de chegar ali, ó, tá um mato aqui, tá complicado, certo? Olha, 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 olha. Valis, pessoal. Valis. 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 Vem se não pisar aqui, tá? Cê é louco Cara, olha isso, pessoal Eu vou tá desligando o aparelho aqui agora Certo? Tá desligado? Tá? Vou mostrar de novo aqui, ó Opa, 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 opa Tá aguardando aqui, pessoal Eu queria mostrar pra vocês aqui, ó Não sei se eu vou conseguir Dar uma olhada Onde a lanterna foi parar, ó Olha isso, ó Aqui dentro, tá? E tá pegando fogo, ó Tá pegando fogo Não consigo Olha isso, tá pegando fogo essa lanterna aqui, ó Ela ajuda Mas eu vou ter que desligar, pessoal Tá? Eu vou ter que desligar Porque ela tá pegando fogo aqui no meu peito Tá, ó Desliguei Ela tá pegando fogo Não tem condições de tá Cê é louco Eu lembro das coisas que eu passei aqui, pessoal Que ainda permanecem aqui Certo, ó Tá cheio de teia de aranha aqui Certo? Vocês escutam um carro passando aí ao lado, aí, ó Eu lembro que aqui tinha até Alguns cartuchos aqui de Mas também, como eu falei pra vocês Naquele tempo, não era Eu sei que voz está aqui perante a mim aqui E está escutando tudo que eu tô falando Nossa, quero se manifestar aqui E dizer algo pra mim aqui Nesse momento Opa Opa, 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 opa Pessoal, o sentimento aqui Nesse lugar aqui agora Cara, vocês não tem noção, pessoal Cara, eu sei que voz está próxima a mim aqui Olha o brilhado como é que tá, pessoal Cara, impressionante Opa, 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 opa Alguma coisa está aqui bem ao meu lado agora, pessoal Vós querem oferecer alguma coisa pra mim? Vós querem oferecer alguma coisa pra mim? Opa, opa Dá uma olhada nisso Vós querem dizer algo pra mim com isso? Opa, opa, opa Opa, opa, opa Cara do céu Cara, olha isso Olha isso Olha isso Cara, vocês viram isso, pessoal? Cara, vocês viram mexendo aqui do meu lado, pessoal Cara, vocês viram mexendo aqui do meu lado, pessoal Cara, vocês tem noção disso? Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, opa, opa Cara, impressionante, pessoal Cara, impressionante Tem uma teia de aranha aqui e tal Vou estar mostrando pra vocês Essa teia de aranha Opa, opa, opa Pra que ninguém venha falar aqui Das coisas que estão acontecendo, certo, pessoal? Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Cara Cara do céu Cara Cara Pa, 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 pa Ai Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Dá uma olhada nisso aqui Dá uma olhada nisso Dá uma olhada nisso Cara, olha isso, pessoal Não sei se isso aqui tava da outra vez Eu acredito que sim Olha isso Olha isso Cara, impressionante Não sei se isso Não sei se isso Não sei se isso aqui Ai, minha nossa Opa, 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 opa Cara, que sentimento forte, pessoal Escuta, 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 escuta Ai, minha nossa Cara, que sentimento forte que eu tô tendo aqui, pessoal Existe algo que queira se comunicar comigo Neste momento Eu peço que vós se comunique comigo Nesse momento Opa, 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 opa Opa, opa 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 Opa, 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 opa Opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto